Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou atender a mais um pedido de um inscrito e vou andar pela Rua Teresina aqui no bairro Nova Parnaíba. Pra você que pediu pra ver a Rua Teresina aqui no canal, já deixa o like nesse vídeo. Deixe a sua sugestão de vídeo aqui nos comentários. Essa aqui na frente é a Avenida das Normalistas. E essa é a Rua Desembarcador Freitas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E essa daqui é a Avenida Álvaro Mendes. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau!